O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que compartilhou por engano um vídeo que questionava o sistema eleitoral brasileiro. Lembra que ontem ele daria depoimento à Polícia Federal às 9 horas da manhã? Deu? Teve ontem lá na sede da PF e respondeu aos questionamentos sobre a publicação postada no dia 10 de janeiro e apagada, duas horas depois. Era um vídeo em que um procurador falava aquelas mesmas groselhas que a gente ouve na voz de tudo quanto é bolsonarista. As ordens não funcionam, as ordens eletrônicas estão fraudadas, que o presidente foi eleito pelo STF, pipipi, popopó. O depoimento foi marcado a pedido do STF porque essa postagem ligaria o ex-presidente aos atos criminosos de 8 de janeiro. Um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, explicou que o post aconteceu enquanto ele tentava salvar um vídeo no WhatsApp. Este vídeo foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal, isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só foi, só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Tá, a gente vai comentar, mas antes vamos limpar a mesa aqui com as demais declarações. O outro advogado de Jair Bolsonaro, Daniel Tesser, disse que todas as perguntas foram respondidas. O ex-presidente, ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias, que ele não tirava quatro anos. Então ele respondeu todas as perguntas. Respondeu as perguntas que foram formuladas referente ao objeto do inquérito. O ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que o ex-presidente negou ter atentado contra a democracia brasileira. O presidente reiterou no depoimento de hoje, recriminou todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática e isso está consignado no depoimento de hoje. A declaração do Daniel Tesser, advogado de Bolsonaro, de que a partir do momento em que houve a derrota nas urnas, ele iniciou o processo de transição e tratou a eleição como uma página virada, é simplesmente ridícula. Bolsonaro se recolheu no Palácio, não deu entrevista, não admitiu a derrota. Quando fez a sua primeira aparição pública, cercado de ministros, falou em injustiça, disse que entendia o sentimento de injustiça das pessoas e que manifestações pacíficas eram bem-vindas. Ora, no momento em que Bolsonaro dizia essas palavras, caminhoneiros já travavam as estradas de todo o país, impedindo pessoas de trabalharem. Houve uma mulher que não conseguiu segurar a mão da mãe no último suspiro antes da morte da mãe, porque ficou travada nessas manifestações e um protesto em Minas Gerais. Então não tinha nada de pacífico. E mesmo que elas fossem pacíficas, eram manifestações a favor de um golpe de Estado, de uma reversão no resultado das eleições. Entregou o poder pacificamente, foi tirar merecidas férias. Bolsonaro fugiu do país antes da passagem da faixa. Um dia antes, do dia 31 de janeiro, foi embora do país, enquanto ainda era presidente da república. Quem fez o pronunciamento de Ano Novo foi o vice, general Amito Mourão, na TV. Em relação a essa argumentação aí de que o presidente estava dopado com morfina no momento em que postou o vídeo daquele sujeito, primeiro, isso é uma informação que deveria ser pública. A saúde do presidente não é uma questão pessoal e íntima. Não é. Mas ok, exigir transparência de Bolsonaro e de seu entorno é mais ou menos como pedir uma capivara para escrever uma poesia. Mas importa se ele estava ou não sob efeito de medicamentos quando postou esse vídeo, sei lá, frases como aquelas saiam da boca do presidente todos os dias. É mais ou menos a mesma coisa que você pegar aquele pedrinho matador lá, que matou mais de 100 pessoas, e falar assim, não, mas a 47ª pessoa que ele matou, ele estava sob efeito de medicamentos. Tá, e as outras? Vamos então relembrar, é enfadonho a gente ficar repetindo isso o tempo todo. Cansa. Então vamos fazer o seguinte, dessa vez a gente vai responder a essa argumentação ridícula do presidente e de seu entorno com as palavras do próprio presidente. Nós queremos votar, mas não aceitaremos uma farsa como querem nos impor. Não temos um sistema só de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim? Nosso sistema eleitoral só existe no Butão, Bangladesh e Brasil. Já começa uma grande interrogação. Muitos indícios de pessoas que no dia das eleições foram votar e o nome do seu candidato não apareceu na tela. Cadê a contagem pública dos votos? A fraude está no TSE, para não ter dúvidas. Eu quero ter a certeza que o eleito representa a vontade popular. Será que estes que estão contra o voto auditável está dizendo para alguns, fique tranquilo com as ruas, quem vai contar o voto sou eu. Não tenho medo de eleições, entrego a faixa para quem ganhar no voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições ano que vem. Por que querem manter tudo secreto? Hoje em dia, sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Hoje em dia, sinalizamos uma eleição, não é que está dividida,